Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique E hoje eu vou mostrar pra vocês os dubladores que já deram voz ao ator Vin Diesel aqui no Brasil Bem aqui, e agora? Saúde, família Calma, calma, olha, segura isso Só vou abaixar a lâmina quando retirarem o prêmio Sim galerinha, hoje eu vou mostrar pra vocês aí a galeria dos principais dubladores do ator Vin Diesel Um dos protagonistas aí da saga, né, do Veloz e Furiosos Mas antes eu queria pedir pra você atrás esmagar o like Se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito E também pra você seguir o nosso Instagram, que é arroba comentário nerd E lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo Lembrando também que na descrição tem um linkzinho da Dublanet Com a página com todos os dubladores que o Vin Diesel já teve na história da atuação E é isso, chega de enrolação e vamos começar aí a galeria de dubladores do Vin Diesel Ser ator é o que te deixa feliz? É, mais que tudo E vamos começar obviamente pelo dublador que por mais vezes dublou o Vin Diesel aqui no Brasil Que é o ótimo dublador Jorge Lucas Vou mostrar o que fazemos com engraçados que se metem conosco Vai amarrar a gente e obrigar a ouvir esse sotaque vagabundo? É Jorge Lucas é um dublador que eu particularmente gosto muito Um dos meus dubladores favoritos Inclusive aqui no canal já tem um videozinho falando da carreira dele Onde eu falo dos principais trabalhos dele, de como ele começou na dublagem, da importância dele Então eu vou deixar no finalzinho no card pra vocês assistirem esse vídeo E ele dublou o Vin Diesel nos seguintes filmes XXX, XXX Reativado, Ridic 3, O Último Caçador das Bruxas, Bloodshot E ele é o dublador do Dominic Toretto, né? Que é o personagem do Vin Diesel no Veloz e Furiosos Onde ele participou dos filmes Veloz e Furiosos, Veloz e Furiosos Desafio em Tóquio Veloz e Furiosos 4, Veloz e Furiosos 5, Operação Rio Veloz e Furiosos 6, 7 e 8 E também o Vin Diesel participou, né? Fez o áudio original numa animação que nós tivemos dos Veloz e Furiosos E o Jorge Lucas fez a dublagem dele lá também Cara, meu pai estava dirigindo Tinha tanto torque Que o chassi chegou a vibrar na largada Ele mal conseguia ficar na pista Qual é o melhor tempo dele? Eu nunca pilotei Falamos do principal dublador do Vin Diesel Agora vamos falar de outro dublador que também dublou trabalhos importantes do ator Que é o Afonso Amanajones Que dublou o Vin Diesel nos filmes Operação Babá, O Vingador, Missão Babilônia, Filhos da Máfia E a longa caminhada de Billy Lyme Não vai não E você também, apaga a luz Ah, me dá um tempo Outro dublador também que tem uma importância, né? Na carreira do Vin Diesel aqui no Brasil, nas dublagens É o Duda Ribeiro Que dublou o Vin Diesel no Eclipse Mortal No clássico Resgate do Soldado Ryan E na redublagem do Sob Suspeita Eu não posso, senhor, ela se parece com a minha sobrinha Eu passo o levo e a criança pra cima Capitão, eu acho que seria decente pelo menos levá-la até a próxima cidade Estamos aqui pra fazer caridade, temos que cumprir as ordens Além disso, ele também faz a dublagem do Vin Diesel Quando o Vin Diesel faz o áudio do Groot Sim, o Vin Diesel faz o áudio original do Groot no MCU E quem dubla ele nessas produções é o Duda Ribeiro Vale lembrar que as participações do Groot foram no Guardiões da Galáxia Vol. 2 Guardiões da Galáxia Vingadores Guerra Infinita Vingadores Ultimato E também teve uma participação no Wi-Fi Half Quebrando a Internet Agora eu vou trazer uma curiosidade aí que nem eu sabia Que é o fato de que o Vin Diesel já foi dublado pelo Guilherme Briggs em duas produções Primeiro no Veloz e Furiosos numa dublagem pra Globo E na Batalha de Riddick Mais por você agora Butcher Bay? Butcher Bay Dez minutos todos os dias mofando no pátio Os wafels de proteína são ótimos Ei, e que tal, ursa luna? Uma boa E finalizamos o vídeo com dois dubladores Cada dublador dublou uma produção, o Vin Diesel E o primeiro dublador é o ótimo Eduardo Daskar Que dublou o Vin Diesel no filme O Primeiro Milhão E o último dublador aí do nosso videozinho É o Luiz Antônio Loeb Que dublou o Vin Diesel no Sob Suspeita Então é isso, esse foi o videozinho de hoje Mostrando pra vocês a galeria de dubladores do Vin Diesel Um ator que participa de uma das minhas franquias de filme favoritos Que é o Veloz e Furioso, já falei isso várias vezes E o dublador tem uma galeria recheada de excelentes dubladores Então é isso, espero que vocês tenham gostado Não esqueça de esmagar o like Se inscrever no comentário nerd caso você não seja inscrito E seguir o nosso Instagram Que é arroba comentário nerd E lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo E o primeiro link da descrição é o linkzinho lá da Dublanet Com a página do Vin Diesel Com todas as dublagens dele Por hoje é só, um abraço E até o próximo vídeo